Supremo Tribunal Federal começa a julgar amanhã um dos mais polêmicos processos da história política do Brasil. Os 11 ministros da mais alta corte terão de decidir o destino dos 38 réus do Mensalão. O caso que ficou nacionalmente conhecido como Mensalão estourou em junho de 2005. Numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o deputado federal Roberto Jefferson, presidente do PTB, revelou que parlamentares de vários partidos recebiam dinheiro do PT para apoiar na Câmara dos Deputados o governo Lula e os projetos de interesse do Palácio do Planalto. Jefferson falou poucos dias depois que a revista Veja divulgou um vídeo numa reportagem sobre pagamento de propina a um diretor dos correios ligado ao PTB no valor de 3 mil reais para facilitar uma negociação. Oito meses antes, em setembro de 2004, o Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, já havia publicado uma reportagem sobre a existência do Mensalão. Citava como referência o deputado federal Miro Teixeira, que havia sido líder do governo. Segundo o JB, Miro confirmou o esquema e disse que havia aconselhado os deputados a procurar o presidente Lula para contar o que estava acontecendo. Mas não houve nenhum desdobramento. A CPI dos Correios vira a CPI do Mensalão. Depois da entrevista de Roberto Jefferson, a CPI que havia sido instalada no Congresso Nacional para investigar corrupção nos Correios, transformou-se na prática em CPI do Mensalão. Não quero acusar o PT integralmente, não é a cúpula. É o presidente do PT, o Zé Dirceu, o vice, o Zé Genuíno, o Delúbio, o Silvinho Pereira. Isso é uma inteligência. Foram convocados e depuseram dirigentes e líderes partidários, o empresário de publicidade Marcos Valério e seus sócios nas agências mineiras SNBB, DNA e Grafite, e representantes dos bancos Rural e BMG. Marcos Valério havia assinado contratos de empréstimo em conjunto com o presidente do PT, José Genuíno, no valor de mais de 100 milhões de reais. O dinheiro era repassado a líderes e dirigentes dos partidos aliados ao governo na Câmara dos Deputados. Quem indicava ao Banco Rural as quantias e os destinatários dos recursos era o tesoureiro do PT, Delúbio Soares. A CPI descobriu também que o marqueteiro político Duda Mendonça havia recebido no exterior, sem controle oficial, o pagamento de 11 milhões de reais pela campanha de Lula à presidência da República em 2002. A reação do presidente Lula Quando surgiram as primeiras denúncias públicas de Roberto Jefferson, o presidente Lula reagiu à pressão da opinião pública, dando uma entrevista em Paris. Disse tratar-se de mais um caso de uso de dinheiro de Caixa 2 de campanha eleitoral comum no país e praticado há muito tempo por todos os partidos políticos. Afirmou também que não existiu nenhuma em salão, nem corrupção ou desvio de dinheiro público, em troca de apoio no Congresso Nacional. Como a repercussão crescia sem parar, o presidente Lula fez um pronunciamento pedindo desculpas à nação. Eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. O Procurador-Geral da República acusa 40 pessoas. O relatório da CPI foi encaminhado ao Ministério Público Federal em abril de 2006. O Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, apresentou denúncia ao Supremo Tribunal Federal, acusando 40 pessoas da prática de diversos crimes. Peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, fraude financeira e formação de quadrilha. Segundo o Procurador, os empréstimos que abasteciam o esquema eram cobertos com dinheiro obtido em operações irregulares de verbas públicas com as agências de Marcos Valério, seja por superfaturamento, seja pelo recebimento, sem a devida prestação do serviço contratado. O Supremo aceitou a denúncia em agosto de 2007 e os acusados converteram-se em réus no processo. Foi escolhido o relator, o ministro Joaquim Barbosa. Dos 40 réus iniciais, dois foram excluídos do processo. O deputado federal José Janene, do PMDB, morreu em 2010 e o ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, fez um acordo para cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade. Os réus no mensalão. Os 38 réus que serão julgados incluem parlamentares, dirigentes e ex-dirigentes petistas, destacando-se o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, apontado na denúncia como chefe da quadrilha, o ex-presidente do PT, José Genuíno, e o ex-tesoureiro, Deluby Soares. Parlamentares e dirigentes de partidos aliados ao governo Lula, destacando-se o ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB, o deputado Valdemar da Costa Neto, do PL, hoje do PR, e o ex-deputado federal José Borba, do PMDB. O empresário de publicidade Marcos Valério, seus sócios e o advogado Rogério Tolentino. Os dirigentes do Banco Rural, com destaque para Cátia Rabelo, diretora e dona da instituição financeira. Legenda Adriana Zanotto